Olá líderes, tudo bem? Como vão todos vocês? Eu sou o Diógenes Marques e este é o nosso podcast Liderança Humanizada. Nós temos algumas perguntas que sempre trazemos para reflexão. Quais são as qualidades indispensáveis de um líder? Seguida também de outra grande pergunta, quais as virtudes fundamentais para conduzir uma equipe ao sucesso? Bem, pensando nessas perguntas é que nós estamos fazendo essa série de podcasts e venho trazer para vocês alguns assuntos que sejam relevantes nós estarmos aí buscando para a nossa liderança. Líderes positivos ajudam as pessoas de sua equipe a se tornarem artesãos em vez de carpinteiros. Há uma diferença entre carpinteiro e um artesão. Um carpinteiro apenas constrói algo enquanto um artesão coloca mais tempo, energia, esforço e cuidado para criar uma obra de arte. Em vez de simplesmente executar os movimentos necessários segundo um roteiro pré-definido, um artesão trabalha para produzir obras-primas. Em um mundo onde muitos se conformam com a mediocridade, artesãos procuram criar excelência e construir grandeza. Eles se importam mais e porque se importam mais, investem mais energia, esforço, suor, lágrimas e anos para serem mestres em seu ofício. Na condição de líder, não caia na armadilha de que a ideia ou o plano tem que ser complicados. O simples é poderoso. A clareza leva ao foco e a ação. A ação leva a resultados. Você pode ser o líder mais positivo de todos. Mais otimismo sem ação é transvertir o hoje. Otimismo, mais clareza e ação equivalem à realidade de amanhã. Através do amor e da responsabilidade, da clareza e da ação e de um impulso inexorável rumo ao aprimoramento e sucesso, líderes positivos transformam sua busca pela excelência e um futuro melhor para todos. A regra do 1%. Há uma regra simples que compartilhe com líderes e equipes para ajudá-los a alcançar a excelência. Dê 1% mais de tempo, energia, esforço, foco e cuidado no dia de hoje com o que você deu ontem. Em cada dia, dê mais de si. Obviamente, não se pode calcular esse 1%, mas pode esforçar-se mais hoje do que ontem. Dá para melhorar e, ao final do dia, estar um degrau acima. Você pode se esforçar para alcançar a excelência e trabalhar para dar o seu melhor. Pode se afastar das distrações e se concentrar ainda mais no que mais importa. Muitos pensam que líderes positivos são pessoas agradáveis, não disciplinadas e despreocupadas, que sorrim o tempo todo e acreditam que resultados não são importantes. Isso, entretanto, não poderia estar mais longe da verdade. Líderes positivos são exigentes sem depreciar. Eles desafiam e incentivam suas equipes e organizações a continuarem a se aprimorar e melhorar. Ser um líder positivo não significa não ter grandes expectativas. Líderes são incríveis, proporcionam amor e responsabilidade de altas doses. Amor e responsabilidade. É assim que se formam grandes equipes, organizações, relacionamentos e obtêm excelência nos resultados. Os líderes positivos são modestos e famintos. Não acha quem sabe em tudo. Eles são eternos aprendizes, sempre procurando maneiras de conhecer mais, melhorar e crescer. Estão sempre abertos a novas ideias e estratégias para levar a vida e trabalhar para galgar o próximo nível. Eles vivem com humildade, sabendo que o momento em que pensarem ter chegado à porta da grandeza é o momento em que darão com a cara na porta. Sua paixão e seu ardente desejo de melhorar e crescer continuamente são uma fome que não saciam. Eles estão dispostos a suar e derramar lágrimas e se comprometer e dedicar anos para ajudar suas equipes e organizações a realizar grandes coisas. Líderes positivos se preocupam com os outros e são otimistas quanto ao futuro e assim estão sempre procurando maneiras de torná-lo melhor. Vivem constantemente a procura de maneiras de transformar o que é no que poderia ser. Nunca estão satisfeitos com o status quo e, portanto, estão sempre se esforçando para melhorar a si mesmos, suas equipes, suas organizações e o mundo. Eles perseguem a excelência, criam grandezas e, muitas vezes, tentam realizar o impossível. Tais esforços não são para os fracos de coração. Exigem paixão, humildade, gana, confiança, energia e um desejo incomum de ser o melhor e trazer à luz o melhor nos outros. Líderes positivos têm nas mãos sua própria vida e buscam a excelência. Quando o acordam, se perguntam, como posso melhorar para tornar o mundo melhor? Bem, a relevância de um líder positivo em busca de excelência está no fato de que ele eleva os padrões e o desempenho de todo e de todos à sua volta. Legenda Adriana Zanotto